Slovenia, bronze no salto ante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Querendo acumular, conseguir mais uma medalha nesse fim de semana de Copa do Mundo em Casa, a eslovena Tia Saki Selef, bronze ontem no salto. Ela acaba de se apresentar, abre essa final do aparelho solo, a última final feminina desse fim de semana. Foi bonita a série, muito elegante a ginástica da eslovena, fazendo tudo muito correto dentro da música. Agora as sequências acrobáticas bem simples. Ela faz aí uma rondada e um duplo mortal na posição grupada, que é a posição mais fácil da ginástica, na posição corporal mais fácil. Depois ela faz ali uma pirueta e meia e tenta colocar dificuldade nos elementos de dança. Mas ainda assim não são elementos de dança dos mais difíceis. Então acho que a nota de dificuldade dela vai sair baixa. E aí na execução é onde ela vai tentar ali compensar. Mas eu acredito que vem séries mais fortes por aí. A não ser que as ginásticas errem, né? Você vê que aí ela faz uma reversão pra frente, um mortal estendido com uma pirueta. Salto de dança, tentando colocar o pé na cabeça, não consegue. Mas cumpre o requisito, que é uma passagem de dança. Deu tudo certo, né? Mas a série não tem lá essa dificuldade toda. O resultado é 12.8, 12.8 pra ela. Pelo jeito vai terminar o fim de semana com o bronze conquistado ontem no salto. A próxima a se apresentar, aliás...